O governador do Paraná, Beto Richa, visitou na tarde dessa quinta-feira dois municípios, São Jorge do Patrocínio e Iporã. O governador participou de solenidade de entrega de casas populares. Em Iporã foram entregues mais de 100. Em todo o Paraná, 80 mil residências foram construídas para as famílias de baixa renda. Autoridades da região também participaram. O governador comentou que enquanto alguns estados brasileiros estão com problemas financeiros, o Paraná possui um planejamento para sair da crise. Inclusive, 3 mil policiais serão contratados ainda este ano, para melhorar a segurança do Paraná. Isso demonstra o planejamento, demonstra a ação do nosso governo e, acima de tudo, a sensibilidade de entender o quanto é importante para uma família ter a sua moradia própria. Aqueles que vivem de aluguel, aqueles que vivem de favor, aqueles que vivem com os familiares, hoje podem ter a sua moradia, uma casa decente, para viver com seus familiares de maneira mais digna. E o Paraná está garantindo esta dignidade e essa cidadania à sua população. Quais as próximas inaugurações? Já tem, governador? Tem uma série de inaugurações. As inaugurações acontecem quase que diariamente em todo o estado. Só aqui em Iporã, para você ter uma ideia, já tivemos uma série de inaugurações. As moradias vão ficando prontas, os conjuntos habitacionais nós vamos entregando, porque as pessoas e as famílias têm pressa em entrar na sua casa própria. Tem as moradias rurais também que estão acontecendo e eu tenho participado daquelas que eu posso. Se não, o pessoal da Coapar, da Caixa Econômica, os nossos deputados, prefeitos, fazem a inauguração por eles mesmos. Hoje eu tive a felicidade, porque é um dia muito feliz, o dia que a gente pode entregar a chave da moradia própria para essas famílias. Ver a emoção, a alegria que são contagiantes dessas famílias. Alguns até vão às lágrimas em ver aquele sonho de muitos anos, de décadas ou de uma vida inteira, sendo materializado naquele momento. Então, hoje eu tive a felicidade de entregar aqui em Iporã e anteriormente na cidade de São Jorge do Patrocínio. Um dia muito positivo. Pela manhã estivemos em Toledo, lançamento do Bioparque, importante investimento em inovação tecnológica. Vai ser com certeza uma referência nacional. E agora à tarde, a entrega de residências em São Jorge do Patrocínio, agora também em Iporã. Ou seja, não somente atento ao empreendedorismo, à inovação, mas também muito atento e sensível às questões sociais. E a comunicação social, como é que está? Tem projetos? Pensa para o futuro? Quer dizer, é uma ação permanente, trabalhando aí não somente a comunicação direta, a prestação de contas da sociedade, mas também buscando inovar no seu dia a dia. O deputado estadual Márcio Nunes acompanhou o governador e diz que ainda fará muito pela região. Primeiro, uma satisfação muito grande no momento que nem esse. Hoje aqui em Iporã, São Jorge do Patrocínio, inauguração de quase 200 casas, um momento realmente sublime. Tantas e tantas obras inauguradas aqui em Iporã, como por exemplo a rodoviária nova, reforma do hospital, reforma de escolas, asfalto, enfim, uma gama de obras muito grande. Agora, eu sempre digo que é muito importante, a obra é muito importante, mas o principal é a atenção à população. Você fazer uma boa atenção à população, no que a população esteja com a autoestima lá em cima, e quando a autoestima da população, ela cresce, a população produz mais, trabalha mais, e assim todos nós ganhamos. Essa é a nossa intenção, é levantar a autoestima da população e fazer um bom trabalho. As famílias ficaram felizes ao receber as casas. André e Caroline sonhavam com a casa própria há quase cinco anos. Agora, o sonho tornou-se realidade. Se sente bem, porque está recebendo uma casa aí, né, na verdade nada mais é do que um pouquinho do que a gente paga de imposto, é retornando de uma maneira boa, né, pra gente. Então, assim como todo mundo, eu acho que isso é muito importante, muito importante. E você, Carolina, muito feliz? É feliz, né, assim, a gente ter a nossa casa, né, a gente estar saindo do aluguel, montando a nossa casa de uma maneira nossa, né, do nosso gosto, do jeito que a gente pode fazer. E também é o aluguel que a gente pagava todo mês, e agora a gente vai pagar uma coisa que é nossa, né, a nossa casa. E recebendo o governador, vocês ficaram felizes também sendo a primeira casa visitada por ele? Ah, sim, foi um privilégio muito grande, claro, né, saber que é a primeira casa que ele entrou, é bastante bacana. A gente fica muito contente. Tchau, tchau. Obrigado.